Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim responder a tag Contradições Literárias. Eu vi essa tag lá no canal da Paloma Lima. Vocês sabem que eu adoro ela toda vez que tem um vídeo meu. Eu sempre acabo citando ela em algum momento. Essa tag é uma tag gringa. Não lembro agora quem criou, mas eu vou tentar deixar aqui todas as informações, inclusive o vídeo da Paloma, tá? Para vocês verem também. E ela é composta por oito perguntas relacionadas a Contradições Literárias. E, né, vocês vão ver aqui no... Não são bem perguntas, são mais tópicos, tá? E aí ela traduziu essa tag aqui para o Brasil e aí eu resolvi responder porque eu gostei bastante, tá bom? Então vamos lá para as perguntas, tá? Para os tópicos. Então o primeiro deles é... Eu adoro esse gênero, mas eu não gostei desse livro. Vocês vão ver que muitos dos livros não vão estar mais aqui, tá? Como é o caso desse, mas eu vou deixar a capa aqui. Que é o Social Killers. E o gênero é o True Crime. Eu adoro o True Crime. Eu adoro assistir séries de investigação e caçada, serial killers, não sei o quê. Então eu gosto do True Crime. Dificuldade de falar, né? Crimes reais. Livro sobre crimes reais. Pronto. Só que esse livro, ele é muito ruim, entendeu? Esse livro, ele é péssimo. Os autores... São dois autores, que agora eu não lembro o nome, se juntaram para fazer e eles fazem o compilado sobre vários crimes que se desenvolveram em meio à internet. Por isso que social killers, que são, né? Nas mídias sociais. Só que eles fazem de uma forma que não fica boa. Porque como tem muitos crimes nesse livro, tipo, são muitos, muitos crimes. O livro, ele é curto. Ele, sei lá, acho que ele não tem nem 300 páginas. Os crimes são escritos de uma forma muito rasa, sabe? E assim, eu particularmente não achei que ficou bom para esse gênero. Faltou um estudo de caso, algo mais detalhado por trás desses crimes. Talvez ficaria melhor se eles tivessem pegado menos crimes e feito um dossiê ali mais aprofundado, como, por exemplo, a gente tem Anatomia do Mal, que aquele livro, ele é sensacional. A gente tem vários crimes ali, vários serial killers, mas é muito bem desenvolvido e fica muito bom. Agora, esse social killers não foi para mim, não gostei do livro, eu abandonei ele. Eu não quis nem terminar, porque eu estava achando ele péssimo, a escrita não era boa. E fora que ele é publicado pela Darkside, né? Então tinha muitos erros de revisão, gente. Eu lembro que eu estava lendo um, tinha uma frase que ela se repetia. Que tinha umas frases, assim, com uma construção muito estranha. Então, assim, o livro já não estava bom. Aí tinha um monte de treino escrito errado. Aí já não deu mais, entendeu? Então eu larguei ele, nem tenho ele mais aqui, passei pra frente. Segundo tópico. Eu raramente leio esse gênero, mas eu amei esse livro. Nossa, eu tive uma dificuldade pra responder esse, porque eu leio quase de tudo, praticamente. E o que eu li de algum gênero que eu não goste, eu rolo e passo pra frente. Mas aí eu percebi, olhando aqui na minha estante, que tem um gênero que eu não li quase nada. Que é o Ficção Científica. Não é nem que eu não goste, nem nada. É só que, sei lá, não me chamou muita atenção. Então eu nunca tinha lido nada. Muito, assim. Mas um livro que eu amei, que é desse gênero, foi o Frankenstein, tá? Algumas pessoas podem considerar esse livro como um livro de terror. Pra mim, ele é muito mais ficção científica do que um horror de fato. Então por isso que eu trouxe ele aqui. Eu acho que todo mundo deve conhecer essa história, né? Que a gente vai ter o Victor Frankenstein, que vai acabar criando uma espécie de monstro e dando vida a ele. E esse livro, ele tem vários embasamentos científicos, essa questão de trazer a vida, alguns questionamentos filosóficos também. Então, é um gênero que eu não leio muito, que eu não li quase nada. Mas esse livro foi um livro que eu gostei bastante. Foi uma das melhores leituras do ano passado. E tem resenha aqui no canal, caso você queira ver. Próximo tópico. Eu adoro essa temática, mas eu não gostei desse livro. A temática que eu coloquei foi a temática de investigação e de suspense policial. Eu adoro, como eu disse pra vocês ali na número 1, né? Eu adoro ver se a Cycle, o Mineral Mind, essas coisas todas. E o livro que eu li que tem essa pegada, mas eu não gostei, é o Vertigo. Que tem o subtítulo, né? Que é um corpo que cai. Tem um filme do Alfred Hitchcock que é muito bem renomado. As pessoas falam muito bem, mas eu particularmente não gostei muito do livro. Eu fiz até uma resenha aqui pro canal falando o porquê. Eu achei ele um livro, assim, mediano, bem mais ou menos. Ele tem um plot que a gente adivinha ele muito fácil. E eu acho que não deveria ser assim, num livro de investigação, num livro policial. Eu acho que quando o plot ele é dado, assim, de mão beijada pra gente não funcionar muito bem. E, enfim, foi um livro que me decepcionou um pouco. Eu tava com expectativas meio altas pra ele. E eu acabei não gostando tanto, apesar de gostar muito desse gênero. Tópico número 4. Eu odeio essa temática, mas eu amei esse livro. Nossa, essa daqui eu também tive uma dificuldade. Porque as temáticas que eu odeio e não leio, eu não leio de fato. Então, que são, né? Livros religiosos e autoajuda. Eu não gosto de autoajuda e não gosto de livros com temáticas religiosas. Então, não tinha nenhum. Mas aí eu acabei colocando uma temática que eu não tenho tanto costume de ler. Não é que eu não odeio. É só que eu não pego tantos livros pra ler. Que é o drama. Mas, no ano passado, se eu não me estiver viajando, foi no ano passado mesmo. Eu li um livro do Joel Dicker, que também tem uma resenha aqui. Que se chama O Livro dos Baltimore. Quando teve o começo da pandemia, né? Algumas editoras saíram liberando os e-books pros clientes lá na Amazon. E esse foi um deles. E aí eu baixei, assim, sem saber muito sobre o que que era. Eu tava crente achando que era um thriller. Peguei pra ler achando que era um thriller. E na hora que eu fui ver, era um baita de um dramão. Cheio de choro, cheio de tristeza e por aí vai. Se você quiser saber, vai lá ver o vídeo, tá? Então, é um gênero que não tem costume. Que eu não procuro muito ler, nem ver nada desse. Mas esse foi um livro que eu gostei muito. Que eu amei. Apesar de não ter o costume com essa temática. Quinto tópico. Eu adoro esse autor. Mas não gostei desse livro. Quem me acompanha sabe que o meu autor favorito é o Stephen King, né? Que eu amo esse véio. Se eu pudesse realizar um desejo de conhecer algum autor, seria o Stephen King. Bater um papo com ele, tomar um chazinho. Mas tem um livro dele que é péssimo. Péssimo. Não leiam, gente. Que é o Fúria, tá? Eu vou deixar a foto aqui. O Fúria é aquele livro que foi censurado pelo Stephen King. Um livro proibido dele que ele tirou de circulação. Esse livro, a gente vai ter aqui um jovem que vai fazer um atentado ali na escola. Ele vai entrar armado em uma das salas. Vai manter ali os alunos como prisioneiros. Até aí, beleza, né? Tem uma temática interessante que se bem desenvolver, sai uma coisa boa ali. Só que o problema tá é justamente ali. Não foi bem desenvolvido. As personagens aqui, elas tomam umas atitudes meio estranhas. E não tem nenhum porquê disso. Elas simplesmente fazem umas coisas loucas. Ali em meio a esse tempo que esse jovem mantém esses alunos prisioneiros. E não tem nenhum motivo. Não tem nenhum porquê. Nada faz sentido. E esse livro, ele foi tirado de circulação pelo próprio autor Stephen King. Ele resolveu tirar ele. E não é pelo fato dele ser ruim, não. Deve ter achado a história ruim igual eu achei. É porque aconteceram algumas situações nos Estados Unidos de crimes em escolas, de atentados em escolas, onde os jovens tinham lido esse livro. Se eu não me engano, Columbine tem relação com esse livro, tá? Como eu não sei direito, mas eu acho que é Columbine mesmo. Mas só que não foi uma vez só. Acho que tiveram dois ou três casos de atentados de jovens à escolas com armas que o livro do King tava no meio. E aí, devido a isso, ele resolveu tirar o livro de circulação. Mas enfim, foi um livro que eu não gostei, tá? Não é bem desenvolvido. Se eu não me engano, esse foi o primeiro livro que o King escreveu na vida, quando ele era mais jovem. Depois ele publicou com o pseudônimo de Richard Beckman. Só que assim, não é bom. Esse livro do King, ó, é o pior de todos que ele tem, assim. Diz que eu já li, sabe? É um que não deu de jeito nenhum. Sexto tópico. Eu já havia lido um livro desse autor e não gostei dele. Mas deste livro eu gostei. Pra essa pergunta, eu também tive dificuldade. Porque se eu não gostei do autor, dificilmente eu vou pegar um outro livro dele. Como foi o caso do Walter Hugo Mãe. Li O Filho de Mil Homens e nunca mais peguei nada. Mas tem um autor que é o Fitzgerald. Vocês sabem que eu adoro ele. E não é que eu não tenha gostado do livro que eu li a primeira vez, tá? O primeiro livro dele que eu li não foi necessariamente um livro. Foi um conto. Que é o Curioso Caso de Benjamin Button. Essa edição aqui é edição da LPM. E tem, além do Curioso Caso de Benjamin Button, Bernice Corta o Cabelo. E eu não gostei tanto. Porque assim, eu já tinha visto o filme. O filme é totalmente diferente do conto. Tem muita coisa diferente. Então, eu fui com uma expectativa. E essa expectativa não foi correspondida. Então, não é que eu não tenha gostado. Eu só não achei tão bom quanto eu gostaria de achar. Eu não gostei tanto quanto eu achei que eu conseguia gostar. Do Curioso Caso de Benjamin Button. Agora, Bernice Corta o Cabelo. Eu lembro que eu gostei muito mais, tá? Então, a minha primeira experiência com esse autor não foi boa. Foi uma experiência mediana. Só que aí, depois. Um tempo depois. Eu resolvi pegar pra ler O Grande Gatsby. E aí sim, meus amores. Aí sim. Foi perfeito. Aqui a experiência foi 100% positiva. Eu contei uma vez aqui no canal a minha história com esse livro. Porque eu peguei esse livro pra ler por causa da Another Way, gente. Porque, não sei se vocês sabem. Mas ela escreveu uma música pra adaptação. Aquela com o Leonardo DiCaprio. Que é Young and Beautiful. Não sei se eu falei certo. Meu inglês é bem Gloria Preacher. Sofia Vergara. Então, essa música ela fez pra esse filme. E era uma música que eu amava. Que eu ficava assim. Nossa, que música linda, maravilhosa. E aí eu já fui ler o livro. Amando o livro por causa da música. E não foi tombo. Não fui tombada. Amei o livro também. Então, depois que eu li esse. Eu fiquei curiosa. E queria ler mais coisas desse autor. E li depois o último Magnata. Impecável, maravilhoso. Penúltimo tópico. Eu adoro essa capa. Mas não gosto desse livro. Pra essa pergunta, eu vou responder com o Homem Invisível, do H.G. Wells. Essa minha edição aqui é a da Zahar comentada. Que eu acho muito bonita. A edição de bolso de luxo é mais bonita ainda, ao meu ver. Porque ela é roxa. A capa dele é roxa. E por dentro esse daqui é assim, ó. E eu gosto de roxo. Então, assim. É uma capa que eu gosto bastante. Que eu acho bem bonita. As cores aqui usadas também eu gosto. Mas eu não gosto desse livro. Assim, não é um livro ruim. Tem resenha aqui no canal também. Pra ver se eu consigo deixar aqui pra vocês verem, tá? Mas esse livro, ele tem um problema. Que é o personagem principal. O Homem Invisível. O personagem. Que pra mim, ele não me desce de jeito nenhum. Ele é insuportável. Ele tem algumas atitudes aqui, ao longo da história. Que eu não consegui gostar do livro, gente. Foi um livro que eu levei até o final. Por alguns motivos. Vão lá ver a resenha. Mas que, assim. Que se dependesse só da personagem. Homem Invisível. Eu tinha largado esse livro pra lá. Tanto que ele tá aqui ainda. Porque tem algo que nesse livro me chama atenção. Que é a escrita do autor. Se não fosse esse ponto positivo, eu acho que eu tinha passado ele pra frente. E o outro ponto também é que eu marquei ele todo, né? Ele tá todo marcado. E nem todo mundo gosta de comprar livro assim. Então, eu mantive ele aqui. Porque é uma edição bonita. Fica ali junto com meus livros da Zahar. Lindo, maravilhoso. Mas é um livro assim. Que não funcionou pra mim, sabe? Que ele tinha tudo pra ser um livro muito bom. E, de novo. É uma ficção científica. É um dos poucos que eu li. Mas esse daqui não rolou igual rolou o Frankenstein pra mim. Última pergunta. Eu não gosto dessa capa. Mas eu amo esse livro. Pra essa, eu vou responder com esse livro aqui. Que é o Príncipe de Westeros e Outras Histórias. Que é uma coleção de contos organizada pelo George Martin e o Gardner dos Ones. O negócio com essa capa. Não é nem assim que ela é feia ou algo tipo. Porque como vocês estão vendo, ela é muito bonita. Vejam a beleza da capa. Ela é bonita. Só que o que eu não gosto nela é que ela passa uma ideia um pouco errada sobre o que é esse livro. Porque você olha pra esse título e o problema não é só a capa. É o título, é a capa, é o conjunto completo que não faz jus ao que tem aqui nesse livro. Então, você olha a capa, você olha o título e você logo pensa. Hum, são contos sobre Game of Thrones. Não. Não é. Não é, gente. Não é, tá? Então, eu acho que essa capa não faz jus ao livro e por isso que eu não gosto dela. A capa lá em inglês é uma capa diferente. É uma capa verde. O título é outra coisa. Se fosse fazer uma tradução literal, não seria isso daqui. Então, sei lá. A Saída de Emergência, que é a editora que publicou aqui no Brasil. Na verdade, eu nem sei se essa é uma edição do Brasil mesmo, tá? Se eu não me engano, esse livro aqui é uma edição de Portugal. Mas eu tenho ele, comprei aqui no Brasil, porque era da época que tinha a Finac. Foi o único livro na minha vida que comprei na Finac antes de fechar. Aqui a gente vai ter uma coletânea de contos, que são de fantasia. Mas a temática deles não é reinos, Game of Thrones e tudo mais. Aqui a gente vai ter personagens canalhas. Então, essa capa e esse título não passa o que a gente tem aqui, que são histórias sobre canalhas. Mas, enfim, né? Fica aí a recomendação. É um livro muito maravilhoso. Todos os contos aqui são incríveis. Eu amei todos. Mas essa capa, ela não combina com a história. Então é isso, pessoal. Essa foi a tag. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim a sua resposta, caso você queira. Me fala aí um livro que você odeia a capa, mas ama o livro, ou vice-versa, e por aí vai. Vou adorar saber. Lembrando que eu tenho o link de afiliada na Amazon Supermarino e Americanas. Eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos, se você quiser ajudar o canal. Essa é uma grande forma. Um beijo e até o próximo.